A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está. A hora chegou, 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 aqui é o lugar, no cenáculo de amor, Maria aqui está. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor. A hora chegou, aqui está. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor. A hora chegou, aqui é o lugar, no cenáculo de amor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, come Holy Spirit. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo! 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 Bem-vindo, Holy Spirit! É bom te ver aqui! E o lema da nossa comunidade é, Pai, que todos sejam um! E unidos num só coração, em uma só alma, com os nossos fundadores e com toda a nossa comunidade, hoje nós cantamos! No Senhor! Pai, faz-nos bom! Pai, faz-nos bom! É que o mundo saiba que me ache Jesus! Pai, faz-nos bom! Pai, faz-nos bom! Pai, faz-nos bom! O Espírito Santo é a alma da Igreja e com a Igreja Católica Universal supliqueiros. O Espírito Santo é a alma da Igreja. 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 O Espírito Santo é a alma da Igreja.